Zorro aceita um duelo. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Ah, bom dia, Ricardo. Diego. Diego. Ana Maria e eu vamos passear esta tarde. Eu imagino que não queira vir conosco, não é? Não disse que iria examinar o gado com seu pai? Eu disse? Ah, sim, eu me lembrei agora. Você disse que ia pescar com seu primo e eu disse que... Fez tudo rápido e veio pra cá. É, e eu estou vendo que você está com uma caixa com isca de peixes. Quer um chocolate? Não, obrigado. Hum, são ótimos. Ricardo, que surpresa agradável. Bom dia, Ana Maria. Mudou de ideia sobre ir conosco? Bom, onde pensou que eu iria? Bom, Diego disse que pretendia visitar sua avó em Santa Bárbara e que passaria uns dias lá. Ele disse. Bom, é claro que eu estava enganado. Ah, isto é pra você, Ana Maria. Chocolate. Ah, que gentileza. Obrigada. Eu vejo que Diego também trouxe pra você. Ah, eu não trouxe isto. Estava aqui quando eu cheguei com travessa e tudo. Algum problema? Olha isso. Andam fazendo chocolates de formatos diferentes, mas isto está parecendo uma caixa vazia, na minha opinião. Este zorro. Não é gentil da parte dele? Estes chocolates são meus. Eu me distraí por um minuto. Um minuto enquanto tomava café. Não tem graça. É engraçado, sim. Eu já me cansei deste zorro. Foi só uma brincadeira, Ricardo. Você fez muito pior do que isso. Ana Maria, tudo o que eu faço, eu faço na frente das pessoas e não por trás. Eu assumo tudo o que eu faço. Este zorro fez uma coisa de covarde. Como assim? Está exagerando. Olha, o zorro já foi chamado de tudo, mas não de covarde. Quem se esconde atrás de uma máscara não pode ser chamado de outra coisa. Você está levando isso a sério demais. É melhor esquecer. Eu vou pegar este zorro e aí então eu vou desmascará-lo. Para trás, para trás. O que está acontecendo aqui? Oh, Dom Ricardo, o que é isso? Basta o senhor olhar, sargento. Com licença. Zorro, eu chamo você de covarde e o desafio é um duelo. Ricardo Delamo. Isso é ruim, não é, sargento? Não, é um cabo. Isso é bom. Para Dom Ricardo? Não. Então é bom para o zorro? Não. Zorro, Dom Ricardo. Não são só duas pessoas que travam um duelo? É, como costuma ser. Bem, se não é bom para o zorro e não é bom para o Dom Ricardo, para quem que é bom? É para nós, idiota. Tudo que temos que fazer é seguir Dom Ricardo. E quando o zorro aparecer para o duelo, nós o capturamos e recebemos a recompensa. Sabe, o sargento Gordo teve uma excelente ideia. Podíamos fazer o mesmo que ele. Mais fácil do que roubar a pousada. Podemos fazer isso depois. Conte aos outros. Alguém tem que ficar vigiando Dom Ricardo Delamo. Quem estiver vigiando quando o zorro aparecer vai avisar aos outros. Se o zorro for um homem de honra, e eu acho que ele é, deve aceitar o desafio. É a única coisa que um cavalheiro pode fazer. Eu não quero discordar, pai. Mas se eu fosse o zorro, precisaria de uma razão mais forte para correr o risco de ser capturado. Diego, não há nada mais forte do que ter a honra questionada. Diego, por que está contra isso? Eu estou fazendo um favor a você. Como é que duelando com o zorro, você vai me fazer um favor? Bom, infelizmente no coração de Ana Maria, zorro é o primeiro, eu sou o segundo e você é o terceiro. Isso me ofende. Você contesta? Não, só me ofendi. Então, eliminando o zorro, automaticamente você ganhará uma posição. O fato de você pensar que assim poderá se tornar o número um, não tem nada a ver com isso. Bem pouco. Está fazendo isso por mim? Claro. Vamos supor que o zorro não aceite o desafio. Então o zorro não seria um homem honrado e Ana Maria não pode amar um homem que não tenha honra. Com licença, Dom Ricardo, mas pretende ficar aqui muito tempo? Eu não sei, sargento. Talvez uns dez minutos. Por quê? Calmo, o rei e eu queremos saber se ainda temos tempo para outra garrafa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado. Obrigado. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Ana Maria, era um belo dia até agora. Mas você o tornou perfeito. Obrigada. O que tem a me dizer sobre o duelo? Como soube? Se era um segredo, não devia ter espalhado os cartazes. Diego, foi ideia sua? A minha não, inteiramente dele. Eu só vou junto para identificar os cartazes. Você me reconhecerá. Eu serei o único vivo. Ah, esqueceu de mim. Isso seria um grande conforto para você, Ana Maria. Por que você não vai espalhar mais cartazes por aí? Assim você poderia morrer mais cedo. Não serei eu o morto após o duelo. Esperem um instante. Sei que seria melhor pedir a você, Ricardo. Mas Diego vai me dizer a verdade. É claro que sim. Isso não é outra de suas brincadeiras, é? Não, acho que ele está falando sério. Estou. É tão ridículo. Eu nunca vi nada igual a isso. Você devia se envergonhar. Ana Maria, é uma questão de honra. Honra? Homens sempre usam a honra como desculpa para agir como crianças. Ah, por favor, não fique nervosa. Eu não estou nervosa. Não vai haver esse duelo. Então Zorro é um covarde. Você e seus cartazes já fizeram sua parte. Claro que ele aceitará. Zorro tem muito mais honra do que qualquer um de vocês. Eu acredito que sim. Será que ele vai aceitar? Eu quero que aceite. Alguém tem que ensinar uma lição a você, Ricardo. Não devia ter começado isso. Ela desfaça os sentimentos muito bem, não acha? O que foi que você disse? Ana Maria, não se preocupe. Eu sairei dessa sem um arranhão. Você está com medo que eu seja machucada, não está? Eu não serei. Eu espero que Zorro corte seu nariz. Aliás, eu gostaria de estar lá para ver isso. Diego, venha me buscar. Eu quero assistir. 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 E eu quero assistir. Vamos lá. Você vai assistir. Bom trabalho, Bernardo. Zorro vai aceitar o duelo. Ah, gostou da ideia? Está esquecendo que Ricardo também é meu amigo? Ah, você quer que eu acerte o dedo dele para satisfazer todo mundo? Esqueci de mencionar uma coisa. Ana Maria quer ver o duelo. Você não entende, Bernardo. Ela quer que eu a leve ao local de uma carruagem onde sentaremos juntos enquanto Zorro e Ricardo duelam. Quem é? Sargento Garcia, Dom Diego. Eu posso entrar. Entre, Sargento. Obrigado, Dom Diego. O que posso fazer pelo senhor? Eu estava pensando, Dom Diego, sobre o duelo entre Zorro e Dom Ricardo. O senhor também? Eu também o quê? Nada. Por favor, continue. Bem, já que Dom Ricardo é muito amigo seu, o senhor vai ser o padrinho dele? Sim, eu acho que ele vai me convidar. Já que o senhor vai estar no local do duelo, tem uma coisinha que pode fazer por mim. É claro, Sargento. É só falar. Bom, o cabo e eu achamos que essa será a chance de capturarmos o Zorro. O Zorro vai estar o culpado enfrentando Dom Ricardo. E o senhor quer que eu o ajude a capturar o Zorro? Se não for muito incômodo, Dom Diego. Ora, por que não? Não, não, não. Obrigado, Dom Diego. Não, 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 não. Satisfeito? Estou. O que vem agora? Ah, só a prática. Eu fiquei sabendo que o Zorro é um mestre com o chicote. Eu nunca vi um duelo de chicote. A escolha das armas é dele. Ah, eu não tinha pensado em chicote. Bernardo sabe usar o chicote melhor do que ninguém. Ele pode lhe ensinar. Obrigado, eu adoraria. Eu chamo. Vai sobrar muita comida desta vez. Eu não preparei tudo isso só para mim. O que foi agora? Pedi a Bernardo que fosse levar o chicote. Ricardo quer praticar com ele. Ele não vai desistir, não é? Ele quer se preparar para o duelo. Ah, você pode me dar licença. Eu quero ver se Bernardo sabe o que tem que fazer. Quero que seja firme com ele. Não o machuque, mas mostre que pode se ferir. Ah, senhorita Ana Maria. Obrigado pelo piquenique. Não tem de que, sargento. O que deseja, senhorita? É... Qual o nome do instrutor de esgrima? Monsieur Gerard. Ele vem lá da França. Quero falar com ele em particular. É claro, senhorita. Eu a levarei até ele. Monsieur Gerard. A senhorita Ana Maria deseja lhe falar. Merci, monsieur. Em que posso ajudá-la, mademoiselle? Monsieur Gerard, é um bom escrimista? Eu fui o instrutor dos guardas do imperador Napoleão Bonaparte. Me perdoe. Pode fazer uma coisa por mim? O que quiser, mademoiselle. Eu não aprovo esse duelo entre o senhor Delamo e o Zorro. Pretendo impedir isso. Alguém pode morrer. O senhor Delamo está muito determinado. Eu também. Eu o cortarei na mão. Não sofrerá muito, mas não poderá mais duelar, senhorita. Obrigada, monsieur. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. A V-V-V-V-V-Var. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.